Música Bom dia gente! 10 horas e 54 minutinhos O programa da comunidade está começando Nessa segunda-feira gorda de carnaval Nessa segunda-feira que está todo mundo em casa vendo o programa Ninguém saiu, ninguém foi para o trabalho Pelo menos o pessoal aí que é funcionário público Está todo mundo em casa hoje assistindo agora E é com muita satisfação que a gente inicia mais um programa hoje Para você que está aí do outro lado Trazendo muita informação Mostrando para você como é que foi o desfile no sábado Você que ficou em casa vendo filme Não acompanhou aí pela televisão o desfile de sábado Aqui do grupo especial Não se preocupa não que a gente vai trazer para você Todo o balanço de como é que foi esse final de semana aí Esse fim de semana Para você ficar muito bem informado aí Viu minha gente? Quero mandar um beijo muito especial para o Michel Michel, acho que se eu não mandasse esse beijo para ti Eu não sei o que ia acontecer contigo não Michel que eu encontrei lá no Shopping Suma Uma Ontem à noite, né Michel estava lá acompanhando Disse que não perde um programa Que assiste agora ele e o paisão dele todos os dias Beijo dado, hein Michel Missão cumprida, hein 10 horas e 55 minutos Você que está aí do outro lado Aguarde que tem muita coisa hoje no programa Você que está acompanhando a gente aí Pode ligar para os nossos telefones 3307-3951 3307-3952 Nosso WhatsApp também está online 24 horas por dia durante 7 dias da semana 98116-3529 Estamos aqui, estamos a posto para receber a sua ligação Para receber o seu contato Para manter essa linha direta com você daí do outro lado Vamos lá falar do nosso agora impresso de hoje Está aqui o nosso agora impresso de hoje Destacando aqui principalmente o desfile das escolas de Samba Que aconteceu aí no grupo especial E diz que a campeã será conhecida hoje Carnaval 2015 Trouxe 9 escolas no desfile de sábado aí E a gente vai trazer para você aí o resultado hoje Nossa equipe de reportagem está lá no Sambódromo agora Acompanhando o resultado do grupo de acesso E vai trazer também o resultado que deve sair Deve começar a apuração por volta de 11 horas A gente fica aqui no ar com você até 12h25 Esperamos que até lá a gente tenha mais ou menos uma previsão De quem é a grande vencedora de hoje Nosso agora impresso edição de número 1022 Todo colorido Todo em ritmo de carnaval Só 25 centavos Em mais de 800 pontos de vendas Espalhados por toda a cidade Viu minha gente? Fique ligado aí Que o nosso agora impresso está conectado com você aí do outro lado Dá para fazer o nosso portal? Dá para fazer o portal? Coloca o portal aqui Coloca aqui o portal Olha aí Destaca para você principalmente aí Também a ronda policial Final de semana foi com muita festa Mas também foi com muita polícia Teve muita morte Muito homicídio Infelizmente Você acompanha as edições do nosso Amazonas em Tempo As edições anteriores do nosso agora impresso E também as edições aí do nosso jornal em tempo E do agora Você que quer ficar muito bem informado aí Saber o que aconteceu no sábado Pode acompanhar também o jornal em tempo Do último sábado Que foi ao AI 5h20 Viu? Estamos aí Estamos conectados com você Você pode ficar muito bem informado E antenado Quer ficar informado pela internet? É o portal em tempo Que traz para você Todas as informações em tempo real Online Para você que está aí do outro lado E pensa que acabou Acabou não Carnaval Desfile de escola de samba Acabou no sábado Domingo já teve banda aí E hoje começa o carnavoi Minha gente Você que gosta de muito boi Principalmente nessa época aí De carnaval Vai curtir o carnavoi Em cinco pontos da cidade A gente está trazendo aí Cadê? Olha aí Você que está aí acompanhando a gente Está trazendo imagens ao vivo Da apuração das escolas de samba Que está acontecendo agora Você que está aí acompanhando o programa O diretor acabou de me passar aqui Essa informação É de lá Nesse momento Imagens ao vivo Marquinhos e Pereira está lá E vai trazer para a gente Informações de como é que foi Se já saiu o resultado do grupo de acesso Pessoal que está em casa aí Ansioso Querendo um bom resultado aí Para o grupo de acesso E vamos trazer também O início da apuração aí Do grupo especial Ok? Fica ligado Que hoje durante todo o programa A gente vai entrar Com flashes aí Direto para você E hoje tem carnavoi Em cinco zonas da cidade Como eu estava falando Com os dois bois Garantido E caprichoso Eles já estão aqui Nos nossos estúdios Trazendo muita alegria E muita animação Né? Está tudo bem aí Bom dia Vamos lá Vamos cantar Vamos lá Hoje Vamos lá Galera Do caprichoso Vai cantar também Vai que está onde Cláudio? Eu vou estar cantando lá no Iléia Junto com o Imperador Davi Açayaga Fazendo o melhor do que o barco Imperador Davi Açayaga Achei o bicho E o Alex vai estar onde Alex? O Alex vai estar lá no Piver Melhor E mas por enquanto Enquanto eles não chegam lá Eles estão aqui no nosso programa da comunidade E vão colocar som na caixa aí Daqui a pouco o Garantido também vai cantar Segure Itamar Segure Itamar Vai lá Sou peiara do regaço Se não fores do meu clã Eu te condeno Eu te rechaço Sou guerreiro Tropicano Sou anil Sou azulante Sou amante Sou galante Sou Sou guerreiro Tropicano Sou valente Sou da dor Sou da guerra Sou da terra Eu sou o amor Sou, sou, sou Eu sou o caboclo Eu vim do negro Vim do branco Vim do índio Sou de quem ama Eu vim do negro Eu vim do branco Eu vim do índio E se apaixonar Sou aqui nessas paradas Para te expor Te querer Sou fachoso Corajoso Sou da tribo Caprichoso Eu Sou o azul Até morrer Caprichoso Caprichoso Arroba Até morrer E aí Comigo assim Vamos lá Sou bicho homem Sou o rio desse pedaço Sou penhara do regaço Sou penhara do regaço Se não fores do meu clã Eu te coordeno Eu te rechaço Sou bicho homem Sou o rio desse pedaço Sou penhara do regaço Se não fores do meu clã Eu te coordeno Eu te rechaço Sou guerreiro Tropicano Sou anil Sou azulante Sou amante Sou galante Sou Sou guerreiro Tropicano Sou valente Sei da dor Sou da guerra Sou da terra Eu sou do amor Segura, segura Sou, sou, sou Eu sou caboclo Eu vim do negro Vim do branco Eu vim do índio Sou de quem ama Eu vim do negro Vim do branco Eu vim do índio E se apaixonar Sou daqui Dessas paradas Para o tipo De querer Sou baixoso Corazoso Sou da tribo Caprichoso Eu 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 Sou azul Até morrer